Chegou a história e paredão, o assunto dos drogueiros bebê Só quem tá feliz, joga a mãozinha lá em cima, só quem tá feliz Aí, vou mandar um papo reto, que é pra te abençoar O senhor é o meu pastor e nada me faltará E aí Grilo, vou mandar um papo reto, eu mando pra todo mundo Dá um grito aí no baile, só o homem que é vagabundo nessa porra, véi Isso, viaje, vou mandar um papo reto, essa ideia é só minha Dá um grito aí no baile, a mulher que veio sem calcinha, Grilo Que veio sem calcinha, Grilo Xenlong, iPhones, Marquinhos, Cadiação Aí, sexta-feira vai ter baile, sábado vai ter de novo Caralho, a pista tá pegando fogo Na minha contagem, vai Um, dois, três, vai Fogo, 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 fogo Caralho, a pista tá pegando fogo Fogo, 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 fogo É agora, é agora pra ele que vai, pra ele que fogo, fogo, fogo Fogo, 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 fogo Fogo, 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 fogo Fogo, 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 só sonho, só sonho, choque Alegria, alegria, alegria Chega pra frente agora, bebê Naquele pique, chegou a sol e paredão O assunto dos blogueiros Aí, sexta-feira vai ter baile, sábado vai ter de novo Caralho, a pista tá pegando fogo Sexta-feira vai ter baile É agora, tira, tira, tira Fogo, 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 fogo Foi, caralho, a pista tá pegando fogo Fogo, 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 fogo Andale, senhor, alô, Murilo, agora, agora, Eric Fogo, 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 fogo Fogo, fogo, fogo Tiro pé, tiro pé Fogo, 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 fogo Olha o swing, você quer conteúdo É fim do mundo, é fim do mundo Até a patricinha tá dando pros vagabundo, véi É fim do mundo, é fim do mundo A mulher que tá solteira, a mãozinha do joelho, bebê, vai Caralho Joga pro vagabundo, joga, joga pro vagabundo Que eu atualização Joga, 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 joga Joga, 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 joga pro vagabundo Felipe, atualizações Vai, vai Joga pro vagabundo, pro vagabundo Joga, 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 joga Joga, 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 joga Onde o swing, você quer conteúdo, viaja aí, ó Ela é vida louca, profissão perigo Invade a favela pra acertar pros envolvidos Ela é vida louca, profissão perigo Foi pra acertar pros envolvidos É fim do mundo, a mulher que tá solteira Amundando o joelho em pina, puta vai Isso, joga com o vagabundo, joga, joga com o vagabundo Joga com o vagabundo, joga, joga Joga, 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 joga Parecia enorme, chegado, pare não Vai, 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 vai Joga pro vagabundo, joga, joga pro vagabundo Pro vagabundo, joga, pro vagabundo Joga, pro vagabundo, joga, pro vagabundo Só solinho, choque, só solinho, choque O que ela quer? Só bolar com o gordinho mais transante da Bahia tem Embora! Máximo respeito, meu pivete, bolaco, misto é bolaco, o gordinho transante O que ela quer? Isso aqui, bolão Quer fumar um anda coche? Skank ou natural? Pra ficar na onda, pra ficar legal Quer fumar um anda coche? Skank ou natural, filha? Ficar na onda Sabe por quê, bebê? Que é fim do mundo, é fim do mundo Tira, tira, e agora, e agora vai Joga pro vagabundo, joga, joga, joga pro vagabundo Jogar pro vagabundo, joga, joga pro vagabundo Joga pro vagabundo, joga, joga pro vagabundo Alô, Caló, cara de vagabundo Joga pro vagabundo, joga, pro vagabundo Joga pro vagabundo, joga, joga pro vagabundo Joga pro vagabundo, joga, joga pro vagabundo O solinho, choque Viagem, no passinho do grilo, vai Vai no passinho, vai no passinho, vai no passinho do grilo, vai Vai no passinho do grilo, viagem da ideia aí, ó Sexta-feira vai ter baile, sábado de novo No momento do caralho minha banda vai parar Quero vocês gritando o caralho com a gente, pode ser? Vai apresentar, grandão, pode ser? Vumbara, vai aí Sexta-feira vai ter baile, sábado vai ter de novo A pista tá pegando fogo Sexta-feira vai ter baile E aí? Vai, 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 vai Isso, mulher Fogo Oi, caralho A pista tá pegando fogo Fogo, 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 fogo É agora, é agora, vai, vai, vai Fogo, fogo, fogo Fogo, fogo, fogo Fogo Oh, my Fogo Fogo O solinho Isso, choque O solinho mais pesado do Brasil Segue no Instagram, rouba Gabriel Choque 1 Meu tecladista o melhor estourado é aquele pique, véi Quinho, atualizações Sexta-feira vai ter baile, sábado vai ter de novo Caralho Caralho A pista tá pegando fogo Sexta-feira vai ter baile, minha contagem Um, dois, vai, 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 vai Fogo, 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 fogo Caralho A pista tá pegando fogo Fogo, 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 fogo Vai, Eric Vai, Eric Fogo, fogo, fogo Fogo, fogo, fogo FV Brindão Andrade viaja, véi Fogo, fogo, fogo Fogo, fogo Fogo, fogo Fogo, 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 fogo Em bola Nascimento ama Paredei nove Chegado, paredão KS, paredão Quinho, atualizações Rapaz, eu sei na grave Que cara de budogue aí, véi Igual o pai, véi Viaja aí, ó Cara de budogue russo Todo escaralhado, véi Eu sou feio Mas transo pra caralho Cara de budogue russo Em LB Escaralhado Mas elas me querem Meu pau é grande, caralho Meu pau é grande, caralho Meu pau, ei Toma, toma, piroca grande Toma, toma Meu pau é grande, caralho Meu pau é grande, caralho E a Bahia União Eu sei que você gosta, o preto ama Meu pau é grande, grande, grande Grande, grande, toma Toma, piroca, toma Toma, piroca, toma, piroca Caralho Meu pau é grande, caralho Meu pau é grande Agora swing, você quer conteúdo, eu sou conteúdo aí, ó Cara de Bulldog Francês, cara, 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 cara de Bulldog Cara, cara de Bulldog Francês, senta uma, senta duas Senta três, senta uma, senta duas Senta três, senta uma, senta duas Senta três, gostosa pra caralho Vai, Eric, vai, Eric Atualizações Senta, 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 senta Senta, 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 senta Gostosa, fraca, olha o swing, viaja aí, ó Quem tá ligado, tá ligado Quem tá ligado Ele até gosta de deca, mas quem banca é o viado Quem tá ligado, tá ligado Quem tá ligado, tá ligado Ele até gosta, a gente bota onde? A gente bota onde, pai? Bota no, 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 b Comendo as coroas acima de 70 Nós diz que ama sim, nós até tenta Comendo as coroas acima de 60 Nós diz que ama, tem que valer a pena né Se for pra ganhar um iPhone, então vale a experiência Se for pra ganhar um motor, então vale a experiência Porque eu sou puta verra, agora Tô comendo a verra Tô, tô só canto, só canto, só canto Só, só canto, só canto, só canto Tô só, tô só canto, caralho Tô comendo a verra, oi, tô só canto E agora bebê, pina, 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 coroa, vai Só canto, só canto, só canto, só canto Só, 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 só Tô comendo a verra, oi, tô só canto Vendo swing, você quer conteúdo, eu sou conteúdo Terminou com a nega, agora ele quer de novo Terminou com a nega, agora ele quer de novo Ele terminou com a nega, birinha Ei, birinha, faz o sinalzinho, que ele é o sinalzinho, vai Corno, 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 corno Porque eu tenho até o sinalzinho, fica aí Sinalzinho do corno,糊, corno Sinalzinho do corno, sinnerzinho do corno Vai Corno, 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 ele é corno Corno, corno Corno, corno Vai, 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 vai Corno, 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 corno Ele é corno, 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 corno Ele é corno, 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 corno Ele terminou com a nega, bolaco, já foi Terminou com a nega, já foi Essa de chegar do paredão, chegar do que tomou, velho Faz o sinalzinho, faz, faz o sinalzinho de chegado, vai Foi, 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 foi Chegado o paredão é foi, foi, foi Ele é foi, 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 foi Foi, 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 foi Isso, foi, 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 foi Ele é foi, 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 foi Essa novinha é assanhada, velho Ela é essa peca, ela tá com fogo na xota Com fogo na tcheca Na tchequinha Ela é essa peca, ela tá com fogo Com fogo, com fogo Com fogo na tcheca, ela tá com fogo Com fogo na tcheca, tá com fogo na tcheca, tá com fogo É um tiro de golpe Ela gosta? Disse é que isso bruto, ela disse que é mais gostoso Se tá na piroca até a tcheca, bater no ovo Se tá na piroca até a tcheca, aí Se tá na piroca até a tcheca, bater no ovo Se tá na piroca E agora vai, 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 Eric Fode no pelo que é mais gostoso O pelo que é mais gostoso O pelo que é mais gostoso Fode no pelo que é mais gostoso Fode no pelo que é mais gostoso O pelo que é mais gostoso Chora pior, chora pior, só não enjoado Ela gosta? Isso bruto Ela gosta? Que é mais gostoso Isso, ela gosta? Ela viaja, velho Ela gosta? Que é mais gostoso Ela gosta? Eu sei que você gosta Eu sei que você viaja Agora, agora, agora senta, vai Senta na piroca Senta na piroca até a tcheca, bater no ovo Senta na piroca até a tcheca, bater no ovo Senta na piroca E agora vai, 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 Eric Vai, senta no pirocão Vai, senta no pirocão Vai, senta, 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 senta Senta no pirocão Senta na piroca até a tcheca, bater no ovo Joga a viola, joga a viola Porque tem o tipo de cara que ela gosta Tem o tipo de cara que ela gosta, profeta Vou dizer qual é o tipo de cara que ela gosta agora É, meus amigos Viaja aí, ó Ela não aguenta ver o golfinho Que a tcheca dela pisca Não aguenta ver o Iago Han Que a tcheca dela pisca Ela não aguenta ver o meu parceiro Rafael Sinagrave Que a tcheca pisca Não aguenta ver o Eric Que a tcheca dela pisca Vem, Perereca, maldita Joga a tcheca no peixe de trinta Vem, Perereca, maldita Joga a tcheca no peixe de trinta Ela não aguenta ver o FV, que a checa dela pisca Não aguenta ver o Havaiano, que a checa dela pisca Não aguenta ver seu preto, vem, que a checa dela pisca Não aguenta ver o louro, vem, que a checa pisca Vem perereca, maldita, joga a sereca, 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 sereca Joga a sereca no peixe de trinta, vem perereca, maldita Joga a sereca no peixe de trinta, vem perereca E agora vai ele que vai, vai, vai Vem perereca, vem, vem, vem perereca Vem, vem perereca, vem, vem, vem perereca Caralho, vem perereca, maldita Joga a xereca do peixe de trita Joga baixou que eu vou dar uma ideia agora pra ela Eu fiquei com uma mulher semana passada, véi Onda maluca, hotel ao ar livre Ela querendo eu ficar comigo de vez, lipe Só que não dá pra mim, véi Eu falei assim pra ela, viaja, ó Que onda Amor, hoje não é o seu dia, é o dia da sua colega Trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa Derrete paredão aí, ó Trepa, trepa Paredinho em nove, véi Batendo grandão naquele pique Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa Trepa, 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 trepa Trepa, trepa, trepa É o tiro de Glock Solinho do choque Já tá preparado, né, choque? Fumbara choque! É o bloco dos amigos da gente, véi Alô, bitrem, fala com o trem do meu jeito, bebê Aquele pique, vai aí No baile da baixinha vai rolar putaria No baile da história vai rolar putaria A novinha vem jogando na onda da balinha Vai, Eric, vai, 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 vai Vai, amor meu setinho, você tinha? Tinha boradinha Atualiza 2 Vai, meu setinho, vai, meu setinho Vai, meu setinho Vai, meu setinho Vai, meu setinho Isso, nué Você tinha moradinha Ai, meu setinha Ai, meu setinho Ai, meu setinho Ai, meu setinho Ô, garoço a safada Vem com a sua filhada, puta Stephanie, vem com a sua filhada Quebrou a cama da velha sentando no pula, pula Cama da velha sentando no pula Pula, 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 pula Isso, bebê Pula sentando no pula Em cima do pão tu pula Em cima do pão tu pula Pula, em cima do pão tu pula Fala com o trem, bebê, fala Pula, pula, pula do pau Pula, 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 pula Cama da velha sentando no pula Pula, 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 pula Ela baixou ela o que, birinha? Fala pra mim, birinha, fala Ela tá no paredão Ela tá no paredão Ladrona, ela tá no paredão E feira, ela tá no paredão Ladrona E ela não tira onda Mas tem que fazer tudo o que ela gosta Encosta com a peça, cursa e com as botas Encosta, encosta Encosta com a peça, cursa e com as drogas Encosta, encosta, encosta Encosta, encosta, encosta Encosta com a peça, cursa e com as notas Encosta, encosta, encosta com a peça Ai, bucetinha, bucetinha, bucetinha Ai, bucetinha, ai, bucetinha Ai, bucetinha, bucetinha Bucetinha, bucetinha, bucetinha Bucetinha, bucetinha Jorginho, Jorginho terrível Eu sei que você gosta, Jorginho Esse popô riosado Só viola, é o erótico É o erótico Bota a mão no chão Bota a mão no chão que eu gosto Bota a mão no chão Naquele pique, bebê É a história e paredão Vai Se eu te pedir pra ficar de quatro Num cacete Não aceita não, bebê, viu? Alô, Alicinho No cacete Alô, Vini, alô, Murilo, alô, Alicinho No cacete É agora É agora, vai, mãe, vai No cacete No cacete No cacete Vai No cacete No cacete É a história e paredão O assunto dos bloqueiros Jorginho Vai, Eric, vai No cacete Vai Senta no meu cacete Vai Senta no meu cacete Senta, senta no meu cacete Vai Senta no meu guiceiro Vai No cacete Já na viola, já na viola Fica de quatro com a mão pra baixo Vai começar proibidão Fica de quatro Vai começar Fica de quatro com a mão pra baixo Vai começar proibidão Só as safadas Só as safadas Toma, safadona Toma, safadona Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, safadona Toma, safadona Toma, safadona E agora vai, Eric, vai, Eric Toma, safadona Toma, tom, tom Toma, tom, tom Toma, tom, tom Toma, tom, tom Da guerra de paredão Oi Isso Oi Safadona O solinho, erótico O solinho Cê te pediu vai ficar de quatro No cacete Com a mão pra baixo Isso, pedi pra ficar de quatro No cacete Com a mão pra baixo Ai, no cacete No cacete Eu faço assim, Eric No cacete No cacete Vocês que não conhecem Eric, eu vou chamar ele agora Agora, bebê, vai, 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 vai Cê tá no meu cacete 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 Você quer conteúdo, eu sou conteúdo Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro, adoro, adoro Sim, mas eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro É agora aí, primo Andrade, você gosta que eu sei, pai É que sou cachorro, é que sou cachorro Chega do paredão Chega do paredão, vai Cuspitibu te mete Cuspitibu 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 Bola swing e viaja aí, ó Eu adoro quando rola putaria e piscina O louça na mente, fica logo soltinha Vai tá malvadão, eu vou botar todão Vai tá malvadão, eu vou botar Mas eu adoro quando ela mete o lobo Eu adoro Vai bebê, vai mulher Mete o seu cachorro Mete o seu cachorro Naquele pique Deixa que o pai bota, deixa Pina a bunda, pina vai Pitbull te mete Os pitbull, solta os pitbull Solta os pitbull Pitbull te mete Os pitbull te mete Os pitbull só viria nas congas Bogueirinha Famosinha E aí? Só que é marginal Só que é traficante Bogueirinha, véi Safadinha, bebê Só que é marginal Vou te fazer uma proposta Uma proposta interessante Senta no pau, picante Picante, picante Caralho! Senta no pau, picante Picante, picante Vê ter estilo Vê ter estilo, viaja Caralho! Senta no pau, senta Senta no pau É a nova geração, vagabundo Senta no pau, picante Picante, picante Viria Aí! Essa novinha é um perigo Essa novinha é um perigo Ela sobe as escadas do morro Só pra ficar comigo Essa novinha é um perigo, véi Ela é um perigo Ela sobe as escadas do morro Só pra ficar com o bandido Os pivete que tá na função Tá ligado, colega? Tô risco Senta pro maloqueiro Quem tá chapado Portando pico Senta pro seu bandido Senta Caralho! Senta pro seu bandido Quem tá chapado Portando caralho Senta pro seu bandido Senta pro seu bandido Eu vou perguntar, vocês respondem, bebê O comando é de água a voz agora Viaja aí, ó Blogueirinha, safadinha E aí? Só que é marginal Blogueirinha, véi Safadinha Só que é marginal Agora Vou te fazer uma proposta, uma proposta interessante Senta no pau, picante, picante, picante Isso, no pau, picante, picante, picante Senta, baby, vai Senta, filha Senta no pau, vai, mãe Senta no pau, senta Senta no pau, senta Senta no pau, é o pitbull A nova geração, pitbull Senta no pau, picante, picante, picante O sorinho do canalha É o canalha Eu não posso badalar a vida Não vou badalar O lance da gente Calado vence Calado vence Não vou badalar Alô, coruja Cala Vai, 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 vai Caralho Toma caladinha Toma, toma, toma Toma Isso, bebê Não pode badalar Não pode badalar, vida Segue no Instagram Rouba E água A voz Isso, badala não, vida Deixa em off Naquele pique Vai Não vou badalar O lance da gente Calado FV Havaianos O preto ama O preto ama o sigilo, né preto? R10 Vai, 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 vai Toma caladinha Toma caladinha Toma, toma, toma Isso, bebê Vai Toma caladinha Toma, toma, toma Toma, toma Vai, Eric Vai, Eric Caladinha Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Calada Caladinha Toma caladinha Segurou Segurou Joga pra menor Joga pra ladrão Joga pro menor Joga pra ladrão Joga pro menor Joga o xerecão 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 Indio Oliveira, Jobim 1 Joga só pro xerecão, joga só pro xerecão Joga só pro ladrão, joga só pro ladrão Xerecão, joga o xerecão, joga o xerecão Segurou! Joga pra menor, joga pra ladrão Joga pra menor, joga pra ladrão vida, joga Joga, 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 jog Na música dos paredões, Eric, vai, que ela ama E a música dos paredões Chegado o paredão, KS Paredão, Paredinho em 9 Felipe, atualizações, Kinho, atualizações, meu parceiro Rafael Cena grave, empurrando naquele pique, o som da história do paredão, véi Na melhor, a voz se bate, o bagulho acontece Eu vou sacado com o jeitinho do jeito que te enlouquece Vai sentando na piroca, tipo, sobe e desce Vou colocar você de quatro, sequência de match Sequência de match, 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 match Sequência de match, 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 match Sequência de match, 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 match Sequência de pock, pock, na teca, nas piriguete Sequência de match, 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 match Sequência de match, 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 match Sequência de match, 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 match É sequência de pock, pock, na teca, nas piriguete Mete, 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 mete Sequência de poque-poque, na tcheca, nas piriguete Sequência de mete, 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 mete Sequência de mete, 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 mete Bota no solinho, solinho do verão, solinho do verão aí, ó Tá batendo nas ilhas Na ilha de Itaparica, Gameleira, Vera Cruz Tá batendo naquele pique, véi Alô meu parceiro, neguinho do Celta Escancara essa mala, pás, escancara A música dos paredões Na melhor hora doce bate, o bagulho acontece Eu vou sacando com o jeitinho do jeito que te enlouquece Vai sentando na piroca, tipo sobe e desce Vou colocar você de quatro, sequência de mete Sequência de mete, 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 mete Sequência de mete, 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 mete Sequência de mete, 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 mete Sequência de pok pok na tecla das piriguete Mete, 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 mete Mete, 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 mete Seqüência de Pok Pok na Tcheka, na Piriguete Mete, 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 mete Seqüência de Mete, 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 mete Seqüência de Mete, 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 Mete Seqüência de Mete, 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 Mete Alisson Leite, Gavetão, bota pra bater Alô meu parceiro, golfe um riff, faz um grife Bota na Sussuarana, dá grife, que eu sei que gosta Na Igô Madeira bate Itapuã bate Si Boa viagem também bate no bar do rasta Aí Na melhor hora, novo se bate, o bagulho acontece Eu vou sacado com gentil do jeito que te enlouquece, mãe Vou colocar você de quatro e pina, e pina Seqüência de Mete, 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 Mete Seqüência de Pok Pok na Tcheka, na Piriguete Mete, 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 mete Seqüência de Mete, Mete, Mete Seqüenciado e met, 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 met É um tiro de goque Eu gostei dessa filinha aqui, a filinha indiana Eu gostei dessa filinha Eu gostei dessa filinha